Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho. Coragem! E esse é o Alba News, que traz as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Globo, extrema-direita aumenta seu espaço no Parlamento Europeu. No Jornal Curitibano, Gazeta do Povo, União Europeia. Onda de direita domina eleições para o Parlamento Europeu e desafia líderes da França e da Alemanha. Macron dissolve a Assembleia Nacional após avanço da direita na eleição para o Parlamento. Jornal de Brasília, vale-refeição só dura 11 dias para os brasileiros. Destaque agora para as manchetes dos principais jornais em circulação na Bahia. A gente começa com a capa do Jornal à Tarde, que aborda nesta segunda. Educação resgata jovens neném da geração Z. No Jornal Correio, segunda maior facção carioca chega a bairros da capital baiana. Depois do interior, o terceiro comando puro TCP está por trás do clima de tensão em Vila Verde e deve acirrar mais o cenário de guerra do tráfico contra o Comando Vermelho. E na tribuna da Bahia, cidades baianas promovem shows gratuitos, atraem turistas e aquecem a economia neste São João. Agora as notícias internacionais. A gente vai para o Reino Unido. O britânico The Guardian destaca eleições da União Europeia de 2024. Voto francês será o mais importante em décadas, diz ministro em meio ao aumento da extrema direita. No espanhol, El País também há informação. Macron convoca eleições legislativas na França após a vitória esmagadora de Le Pen nas eleições europeias. E no norte-americano, The Washington Post, por dentro do resgate de reféns em Israel, planos secretos e um muro de fogo mortal. Hora da previsão do tempo para esta segunda na capital baiana, Salvador, e também em outras cidades da Bahia. A gente vai para Itabuna, no sul baiano. Dia será de sol, com poucas nuvens e possibilidade de chuva rápida. Mínima de 21, máxima de 29 graus. Em Itacaré, no litoral sul baiano. Dia de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite, com poucas nuvens. Mínima de 20, máxima de 28 graus. A capital da Bahia, Salvador, terá uma segunda de sol, com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia. E também à noite. Mínima de 24, máxima de 29 graus. A gente volta a se encontrar amanhã, terça-feira, com notícias e destaques do Alba News pra você. Sempre com um resumo do que é mais importante. Bom dia, excelente começo de semana. Calma, já já chega o fim de semana. A gente se encontra amanhã. Até lá. Música 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 Música